Bom dia pessoal, estamos ao vivo diretamente da Praça da Feira, aqui na Feira Livre de Macaúvas Nós estamos aqui de fronte da barraca do nosso amigo Tico CD, valeu Tico Pra você queira vir comprar seu CD, Tico CD está aberto, barraca do Tico, o dia todinho hoje Propaganda aqui grátis Está servindo álcool em gel, está cuidando do pessoal Está seguindo os protocolos todinho aí Encontramos nosso amigo aqui de novo, aqui na Feira, nosso amigo aqui Alô Elisete, Alete, seu pai está aqui na Feira Bom pessoal, nós vamos falar aqui novamente a respeito hoje, a respeito do Da nota técnica agora, nós vamos falar a respeito dos cuidados que os comerciantes devem ter aí Nosso amigo Tico ali já está seguindo, nosso amigo de lá ali usando máscara E aí tem que seguir aqui alguns critérios básicos aí dos comerciantes Disponibilizar álcool em gel 70 ou água corrente, sabão líquido para a indenização das mãos dos clientes e funcionários Higienizar objetos de uso comum como balcões, câmaras frias, maçanetas, corremãos e qualquer superfície que clientes e funcionários possam ter contato Utilizando álcool 70 ou água sanitária Controlar o fluxo de atendimento interno passando a ser realizado, respeitando a distância mínima de um metro e meio entre os clientes Limitando a quantidade de clientes que possam permanecer no ambiente Lembrando a todos que estamos ao vivo diretamente da Praça da Feira, na Feira Livre de Macaúbas Evitar a entrada de mais de uma pessoa no mesmo núcleo familiar no estabelecimento comercial e de prestação de serviços Estamos lendo aqui alguns termos básicos aí, para os comerciantes aí Ter cuidado com o Covid, o novo coronavírus que se alace na Bahia, no Brasil e no mundo Se for possível disponibilizar horário especial para atendimento exclusivo a pessoas que compõem o grupo de risco Idosos, pacientes portadores de doenças crônicas Estamos falando aqui dos cuidados que os comerciantes devem ter A respeito do coronavírus Investindo o atendimento pelo telefone de entrega do domicílio, pois é mais seguro para todos os funcionários e clientes Intensificar as ações de limpeza de higiene do ambiente, incluindo o chão Com água sanitária, pelo menos ao abrir e fechamento dos estabelecimentos Higienizar com água sanitária quando a abertura e o encerramento das atividades A calçada de fronte ao ponto comercial Isso aí os comerciantes precisam fazer em seus comércios aí, todos os dias É simular o uso de máscaras de tecido por todos os clientes e usuários Que adentraram no estabelecimento, bem como os funcionários para garantir a segurança de todos Bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e afins só poderão funcionar através do serviço de entrega delivery Quer dar um parabéns? Estamos ao vivo diretamente aqui da Praça da Feira Sabadão, vamos ver alguns comentários aqui Adeilto Pereira, eu amo minha cidade, terra natal, Bahia Elza Xavier está cenando Elza Xavier, saudades de quando tinha barraca Lúcia Souza, bom dia Rosilene Almeida, bom dia Elza Xavier, trabalhei muito na feira Fiquei saudades O dedo pegou bem na câmera aqui e virei pra cá Valdemir Souza, moço, quanta gente, isso aí é um risco Estou vendo muita gente Sai sem usar máscara Pereira Lúcia, bom dia Não, é aqui pela página do Facebook Facebook É ao vivo pelo Facebook Essas pessoas aqui estão conectadas com a gente Então, elas se inscrevem lá embaixo Na página Bom dia Eu pensei que pegaram aqui pra cá pra TV Não, não é na TV não, é Facebook Vou filmar aqui pra trás A outra parte de cima aí, você vê o movimento Não vou sair aqui Vou dar um 30 graus aqui Nossos amigos ali Estão fazendo as suas vendas Aqui os ambulantes Hoje está todo mundo liberado Graças a Deus aí Mas o pessoal tem que ter cuidado aí Principalmente ao sair de casa usar máscara Para evitar a proliferação aí do coronavírus A grande maioria não usa máscara O pessoal está um pouco mal informado Mas o nosso objetivo aqui é pela prevenção Para que as pessoas não contraiam esse vírus aí Que está se relacionando a cada dia No Brasil, no país E no mundo Agnaldo Jesus, bom dia Sidney Santos, bom dia Que Deus nos proteja sempre Estamos na Praça da Feira Parte de baixo Valeu Bé Bom dia minha Bahia linda Tem que fazer o trabalho direito? Faz nada Vamos filmar ali pra cima Vamos dar um giro Parte de cima A grande maioria também está usando máscara O pessoal aí está se cuidando Vou conversar com meu amigo Tico E Tico, você vai fazer qual música vai botar aí? José Mário Ainda que Macaúbas até a Feira ali Vai estar funcionando aqui em Santana, Bahia Nem os comércios já estão funcionando Só posto de gasolina e farmácia E olha que não tem um funcionário de coronavírus Eu acho Aqui chegou o fiscal Vou filmar o fiscal O fiscal não quer sair não Olha ele aí Fiscal aí dando um bom exemplo Fiscal da Feira aqui Nosso amigo Naldinho E aquela outra máquina? Vem cá Aquela lá é pra gente fazer Pra gravar E o esquema você vai ficar falando E aí? Como é que está a Feira aí? O pessoal está seguindo na risca mesmo? Eu não sei o que Já está tendo comentário ao vivo Mas você tem que ir respondendo Por que você vem me respondendo? E olha que não é um caso de coronavírus Eu acho que aqui em Santana O prefeito está demais Macaúbas, graças a Deus O prefeito aí fez uma boa ação Que nós batemos na tecla bem aí A questão dos salões de beleza aí O pessoal estava queixando muito Estava fechado Mas com algumas medidas restritivas Porque tem que servir álcool em gel E deixar uma pessoa só Ser atendida a cada vez E aí ficou bom, né Naldo? Ficou bom, com certeza Aí ajudou o pessoal O pessoal estava precisando O pessoal é informal Trabalha na informalidade E aí Agora caso A pessoa tem que se cuidar Tem que se cuidar Aí depende mais da população A população tem que se conscientizar Não? É Ajuda a gente Que está inativa Fala aqui de frente Meliciando Meliciando Olha o cara que chegou aqui Parece que esse cara aqui é meu parente Esse aqui é meu irmão Joelson E aí Joelson, tudo bom? Rapaz, tem que usar máscara aí, bichão Cadê a máscara? Mas vamos feio não pode usar máscara Vamos feio não pode usar máscara mesmo É Você foi lá no Rio Açó Esse dia eu vi lá, né Ficou beleza Mas tem água ainda Passei lá hoje Você passou lá hoje Ainda tem água A água está forte Ainda está descendo água ali No Riachão? A água do tamboril não passa não Porque nem moto, nem carro E no tamboril aquela está passando? Passando Está cheio de água Sim Olha aquela água está indo para onde ali Ela vem forte demais Porque no tamboril é estreita Não limpou não Por quê? O rio lá limpou? O canal limpou O canal limpou tudo É no corredor É no corredor É no estudo Teria um pouco cheio Está enchendo bem forte Entendeu? Está no corredor É no corredor É lá no dentro da roça Na pachada No canal Vai querer reclamar O Paragô do Açú Tem que fazer uma visita lá Vai gravar a CD Sebastião Oliveira Bom dia Negão De Pajéu Agora estou Morando em Marília Um abraço Que Deus te abençoe sempre De Ney Nunes Muito cuidado aí Aqui Mirante Mirapa Onde confirmou o mercado Bom dia Bom dia Amigos Estou aqui em Guarulhos Matando O povo A saudade De Macaú Bom Estamos na feira livre Ao vivo Diretamente para os nossos amigos Aqui Que nos acompanham Pelas redes sociais Hoje Aqui na parte de baixo Nosso amigo ali Fiscal Fazendo aí O seu trabalho Gil Que é o Cauê Bom dia Obrigado por Passar Essas informações Manda um abraço Ao Pessoal Do povoado De Reachão De Gameleira Em especial A família De Zé de João Vieira Asa Bom dia Aqui O próprio prefeito Está distribuindo As máscaras A prefeitura de Macaú Não distribuiu Algumas máscaras Ali Você viu Ontem Eu estava na feira De distribuir Máscaras Você? Pessoal Eu A galera Todo mundo A Secretaria da Saúde Pessoal Liberou as máscaras Aí de carro Você tem o seu Aqui Tem lá No Tá bom Pra lá Não basta Pobre Se ir pra lá É bom Tem o Pascal Agora Corro piante Lá de casa É pra lá Entendeu Estamos ao vivo Outro irmão Aqui Apareceu A mulher dele Aqui Tá de máscara Eu esqueci de trazer A gente usa a máscara E tá sem máscara Trazer a máscara Que exemplo Ei Arruma a máscara Lá pra gente Eu tô ao vivo Você só apareceu Aqui Deixa o pessoal Chegar Você já usou Essa aqui Não Não sou Não 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 sou Não Não sou Não Não sou Não Parecendo Cartaruga Ninja Essa máscara Quem foi que deu? A prefeitura? Nada Foi comprado Do mercado? Foi a manchinha que comprou É rarizado a usar? Pronto Agora tá Mascarado Aqui agora Ai papai Valeu Galego Obrigado Aqui é a presença Da família Os irmãos Chegaram Tio Menezes Tá animado Aí O povo aqui Tá um pouco animado O povo também Tá informando Mas está brincando Com as coisas Será absurdo Que está chegando Muita gente Aí em São Paulo Tá chegando Muita gente Parabéns pelo trabalho Que você está divulgando Sou de Guarulhos Te acompanhando Todos os dias Nas suas lives Obrigado Aí Valtemi Marcos Jesus Quem riachão Quem riacho mudou Pra sexta-feira Hoje tá Parado aqui Quinho Oliveira Tô em Paramilhinho Assistindo a feira De Macaúbas Bom dia Você Lembrando que vocês Podem compartilhar Os nossos vídeos Para que outras pessoas Possam interagir Curtir a nossa página E ficar Na interatividade Junto conosco Cristina Oliveira Saudades de Macaúbas Vilma Almeida Bom dia Tem péssimas pessoas Usando máscara Tem pouquíssimas Pessoas usando máscara E tá tendo aglomeração O pessoal aqui Pouca gente usa máscara O pessoal tá um pouco Mal informado Nós viemos fazer Uma live aqui E aí Nosso amigo Irmão ali Grande irmão Arrumou uma máscara Pra gente usar Nós estamos usando Uma máscara nesse momento O pessoal tá encostando Aqui perto da gente E a gente tá protegido Agora nesse momento Filmando ali atrás O pessoal aí fazendo Suas feiras livre No dia de hoje Sou de Buquira Mas moro aqui na Fátima Sou do Sul Minas Estou assistindo Saudades Joelma Rodrigues Bom dia Antônio Leles Carlos John Marisa Ia Marisa Saudades da minha terra Hoje sabadão Pessoal na feira Fazendo suas feiras livres Carlos John Bom dia Estou aqui em Goiás Bom dia Barulhos Nossa muita gente Sem máscara Elanita Zenilda Xavier Também acho que a feira É necessária Funcionar Aqui não tem nenhum caso Acho que A fiscalização Nas entradas Para monitoramento De quem vem fora Mais necessário Elanita Landim Deus proteja todos Mas gente Não é brincadeira Temos que ter Cuidados básicos Silvano do Amaral Bom dia Saudades dessa feira E da puxada Do bar de Nelson Sino Oliveira Bom dia Garoto Tudo beleza Assino daqui De Curitiba Tem muito senhor De idade Sem máscara Aí Bom dia Estou na Paraíba Maria Jonas Fernando Oliveira Moro aqui em São Mateus São Paulo Cidades da Bahia Macaúba Melhor lugar do mundo Rosilene Almeida Da casa que eu estou Morar A casa que eu morava Essa amarela De esquina Aqui da esquina É a lanchonete De nosso amigo Dete Oliveira Barbosa Bom dia Bom dia meu amigo Estou aqui em Boquira Na Boquira Bom dia Marisa R Gisele Souza Gilberto Nunes Bom dia Érica É o saudade da minha Bahia Sou neta de Mota Um abraço Deus te abençoe Sou de Ipirá Bahia Mano hein São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Isso é bom Vamos pessoal Se conscientizar Pessoal, usar máscara Evitar aglomerações, o negócio está feio Se vocês não colaborarem com a gente O negócio vai estar feio E essa doença mata Isso não é brincadeira, pessoal Vamos se conscientizar Usar máscara, evitar aglomerações O negócio está feio A população de Macaúba tem que ter consciência também Sobre isso É não, meu amigo? Isso, meu amigo Dalguinho Muito bem, obrigado aí pela força Vamos fazer com que o pessoal se conscientize E usar máscara ao sair de casa E evitar aglomerações Estamos aqui filmando ali para baixo Sou de Ipirá Moro em Sertãozinho, São Paulo Lembro muito de Ipirá, Nossa Bahia Porque tudo de bom Tem muitos amigos fazendo nossos comentários Fazendo os comentários aqui embaixo E daqui a pouquinho nós vamos dar encerramento dessa live aí Porque o vídeo fica muito grande E aí a gente promete voltar de outro ponto aí Para fazer Alguns comentários sobre prevenção Nelson Oliveira Está chegando muito comentário agora E aí vai ser um pouco possível de ler todos Nelson Oliveira Desta apresentação é de um presente para os conterrâneos Que estão no mundo Parabéns Obrigado, Nelson Abraço para a família Gomes Nascimento Gonçalves Jaraújo Eremita Bom dia Estou aqui em Hortolândia, São Paulo Que Deus abençoe e proteja a nação Porque precisa trabalhar e ganhar o pão de cada dia Melri Neite Usa em máscara Fernando Oliveira Fernando Oliveira Sou filha de Nelson Félix Valeu, Fernando E aí Vai estar com 140 140, 140 seguidores aí, Life, Life Loro? Tem não, tem 37 mil pessoas. Mas vai falar aqui agora, não? É, tem 74. E a criança agora? Nossa, e a mãe? Nossa, o bicho é sufoco, essa é sufoco, não? Essa é de pano, né? Essa é de pano, é de tecido. Essa aí é melhor. Não, essa é melhor, senão tem que respirar. Tá, essa aqui não dá nada. Tava com ela lá em casa, aí eu saí específico de pegar, eu tenho um bocado lá na bolsa. Você vê de carro? Fiquei de moto. Motou. Bom, pessoal, eu vou dar encerramento aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Aí vocês podem compartilhar aí para que outras pessoas possam interagir junto conosco. Eu sou o João Newton, diretamente da feira de Macaú, Asparapá, no blog Macaú Ben Slank. Valeu, Naldinho, obrigado. Valeu, meu querido, um abraço. Tchau, gente, até a próxima vez.